Mãe, vou fazer o meu negócio de bala. Não é só o meu negócio de bala. Não, não é só o meu negócio de bala. Mãe, se fazia. Mãe, o que é para você ver com a bala? Mãe, não, não é? Vai dar um negócio de bala. Ai, ai! O que é? Não, não, não. Ai, ai! Não, não, não. Mas quem funciona, tem que você ver com a bala. É o que ajuda. Mãe da luz? Triste desenvolveu cuaça. Essa tranquila é. A chata, a chata... Sentada sabem o relacionamento, Sua esta 1991. Quando for Calle de Mr. customers Pass $15. 教 compartilha se pensando. O que você quer fazer? a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver é um grande ah é ah é que é é é 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Amém.